Nós recebemos o nosso considerado padre Marcelo Conceição, vai falar pra nós como é o Natal para os católicos, já me inteirei com ele, já conversamos, já trocamos experiências, eu que comento com você, seminarista que fui, tantas experiências boas, falei pra ele do latim, né, essa palavra de origem latina, natalis, né, que significa exatamente tudo que nós estamos vivendo, e o Natal, o que significa em sua essência pra nós, todos nós. Padre Marcelo, que honra recebê-lo, meu querido. Obrigado, alegria, tudo bem, tudo bom estar com vocês aqui. Feliz Natal, antes de mais nada, né? Feliz Natal, obrigado. E, meu querido, a gente comentava a respeito de nossas experiências, né, o quanto é importante a gente vivenciar essas experiências, valorizar essas experiências, e essa experiência, Padre Marcelo, especificamente do Natal, o que ela representa pra todos nós, afinal? Veja bem, Sérgio, veja bem, cara telespectador, é bom que frisemos que os padres da igreja, que são os balartes da fé cristã, no Oriente, eles diziam que o verbo encarnado, ele se encarnou para que o ser humano pudesse, então, se divinizar. Santo Agostinho é categórico quando diz que o homem traz consigo as marcas do Eterno. Então, o mistério da encarnação, ele deu para nós essa possibilidade de vislumbrarmos aquilo que chamamos no grego de quênosis. Quênosis é um ato de solidariedade de Deus, é Deus mesmo que se reveste da carne humana, assume a nossa humanidade, exceto no pecado, para nos dar essa possibilidade de trazermos conosco as marcas dele, as marcas do Eterno, para nos redimir. E bem mais importante que a data é o significado, né? Isso. Esse é o grande poder, o grande poder dessa mensagem. Padre, com relação à árvore de Natal, a própria árvore significa vida e como esse significado foi transposto para essa árvore que é tão bonita, né? Que também tem um significado, até uma questão estética muito bonita. Veja, a árvore, no livro do Gênesis, a árvore, ela trouxe para nós a imagem da serpente que enganou o homem, enganou o homem, ludibriou o homem e o inimigo de Deus, ele trabalha para ludibriar e enganar o homem. Esta árvore, agora, ela traz para nós a redenção com Cristo, que gera o madeiro da cruz para nos salvar. A árvore, então, é esse sinal, o sinal da vida, o sinal desse Cristo que nos traz a salvação, que nos traz a libertação. É oportuno que eu lembro para você, ainda falando sobre o que estávamos dizendo sobre a perspectiva do Natal, do 25 de dezembro, uma frase interessante do Padre Zezinho, que dizia assim, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José. Tudo parecesse com Jesus de Nazaré. E eu tomo a iniciativa, Sérgio, de dizer que se nós fôssemos pelo menos um tiquinho parecidos com Jesus de Nazaré. É lindo demais, sejamos espelhos dele, portanto, desse menino lindo que nasceu exatamente na noite de ontem para o dia de hoje. Padre Marcelo, que honra recebê-lo, apareça mais vezes, é nosso convidado especial. Obrigado, eu que lhe agradeço, agradeço a TV Atalaia, ao Balanço Geral, pela receptividade de sempre. É bom estar com vocês. Me permita desejar um Feliz Natal mais uma vez para você, estendido aos seus familiares. E um Feliz Natal para os senhores e as senhoras que nos acompanham em suas casas. Não esqueçam, o Natal de Jesus nos faz refletir a experiência do profeta Miquéas no capítulo 5, no versículo 4. O nome do menino que nasceu em Belém chama-se Shalom, o Deus da paz. Num mundo tão dividido, polarizado, com tantas segregações, como é oportuno lhe dizer que este menino traz para nós a paz. A paz que deve ser um estágio de vida, não mera ausência de guerra, mas uma consciência que gera reflexão em nosso coração para que nas pequenas coisas possamos então desempenhar aquilo que nos é peculiar como cristãos. Construir não muros, mas pontes. Deus abençoe a todos. Lindo demais. Mais uma vez, Feliz Natal. Amém.